Cavaleiros da Ousadinha 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 O mundo dá voltas, que faz sorrir, pode ficar na solidão E é como eu sempre digo, jamais brinque com os sentimentos de uma pessoa Pois um dia você pode virar brinquei Joga pra cima a minha planta A luta pra frente é divulgações, uma lógica da rua Eu fico lendo as mensagens, olhando as fotos que deixou E a cama toda bagunçada, o cheiro do perfume da noite que passou Mas tudo isso ficou no passado, tá tudo acabado, você acabou E sabia que acreditar, coração que amanhã tem que ser nada Vou te falar agora, meu coração cansou Sabe aquele cara agora, que um dia você largou Tá te agradecendo pelo seu falso amor E tá sofrendo agora, chora, você caiu numa desilusão O mundo dá voltas, que faz sorrir, pode ficar na solidão E sabe aquele cara agora, que um dia você largou Tá te agradecendo pelo seu falso amor E tá sofrendo agora, chora, você caiu numa desilusão O mundo dá voltas, que faz sorrir, pode ficar na solidão Música 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 Música